Novidade para você aí que é do canal Monarquia Livre, chegou o canal Monarquizando o Brasil na Odisse.com, o canal de notícias do canal Monarquia Livre, neste canal você recebe as notícias da política do Brasil e do mundo, participe! E ainda você ganha criptomoedas ao assistir os vídeos ou criar o seu próprio canal O link para se inscrever no nosso canal na Odisse.com estará na descrição deste vídeo Participe!